Uma bela manhã para começar a lutar com o dragão, nada mal para começar um vídeo Que tal da gente fazer um x-kabab de dragão? Vamos fazer um x-kabab de dragão? Não? Anda cá abaixo animal! Anda cá! Parece que não quer nada connosco Isso é tudo medo! Ou falta de vontade? Anda cá abaixo! Já! Anda cá! Foi por pouco! Aparentemente o dragão não quer lutar connosco Olá Gamers! O meu nome é Jogador Playz E sejam bem-vindos aqui a um novo guia de Skyrim Gamers este guia vai ser super pequenito Porque é bastante fácil obter esta arma única Esta staff única que eu vou vos mostrar Que se chama Gatnar Staff of Charming Apesar do novo dizer Charming O encantamento não tem nada a ver com Charming Acreditem! Mas ela é muito fácil de obter Gamers E antes de vos mostrar onde é que vocês têm que ir E onde é que ela está Que vai estar nesta gruta atrás de mim Gamers! Para aqueles que perguntaram O tigre que andava comigo no vídeo anterior É um mod! Não existe em Skyrim normal! É simplesmente um mod! Então Gamers! Vamos lá dentro buscar a nossa staff! Acreditem Gamers! É super fácil ter esta staff E vocês podem ter ela a qualquer nível E antes que perguntem Gamers Sim! Vocês podem ter esta staff em qualquer Skyrim Não é nenhum item especial em Skyrim Special Edition Vocês podem ter a qualquer nível Aliás eu aconselho Se vocês puderem ter Tenham-na relativamente cedo Porque o encantamento dela Basicamente só vai funcionar Para pessoas abaixo e animais abaixo de nível 4 Vocês aqui irão ter alguns animais Por exemplo umas aranhas E um lobo Se não me engano Penso que não haja assim Nada a mais de especial Não tenho magia! Boa! Mas por isso é que eu trouxe a minha follower A gruta em si Gamers É só mesmo isto que vocês têm que matar Umas aranhas E basicamente um lobo Ui! Au! Agora estava a ver se tinha morto a minha follower Vocês aqui vão ter uma pequena shrine Onde vocês podem rezar E vocês irão ter aqui uma opção Ali vocês irão ter um chest Gamers Só para mencionar o que é que existe nesta gruta O loot que aparece aqui é random Mas a Steph em si Gamers É muito fácil de obter Aliás eu vou vos mostrar onde é que ela está Se vocês vierem aqui em cima Vocês vão ver aquele corpo ali Mesmo no topo Ou no meio desta gruta Aliás no topo desta rocha Tenham cuidado para não mandarem a Steph à vida E falar nisso a Steph caiu Mas vocês vão ter aqui a pessoa em si Que se chama Godnor Ele vai ter aqui um livro de Mystery of Talara Que aumenta a vossa restauração Por um ponto Gamers A Steph vai estar ao lado dele Como vocês puderam ter visto Miguel ela caiu E podem ainda ver aqui Godnor's Steph of Charming E tem um bom valor até Gamers Se a gente vier aqui vê-la Weapons Godnor's Steph of Valor Godnor's Steph of Charming Como podem ver Criaturas e pessoas Até nível 4 Vão atacar qualquer coisa Durante 60 segundos Basicamente o encantamento que ela tem É o Fury Gamer O que não tem nada a ver com Charming Que podia ser mais acalmar pessoas Ela não Faz com que as pessoas Se batam umas às outras E isso torna ela Um item único Porque como podem ver Ela tem um novo O encantamento dela Ou o poder que ela tem Não é nada de especial Mas Gamers Eu quero vos mostrar aqui outra coisa Que eu também tinha recebido como comentário Quando vocês usam a vossa Steph Se vocês estiverem a ver Aqui embaixo naquela barra No canto inferior direito Ela foi usada Muitos perguntaram Como é que eu encho a minha Steph de volta Se vocês estiverem aqui a ver No canto inferior esquerdo Aparece aqui R1 Charge Na Xbox 360 deve aparecer RB Charge No PC eu não me lembro Mas também aparece a tecla Que vocês precisam Vocês depois só têm que carregar no R1 E se vocês tiverem Soul Gems Com almas Eu no momento Não tenho nenhuma com alma Vocês podem então Escolher a Soul Gem Que querem Para encher outra vez O vosso encantamento Gamers Ok Gamers Para vocês terem A God North Staff of Charming Vocês têm que vir aqui Nesta zona do mapa Aqui a Crystal Drift Cave Perto de Riften Como vocês podem ver Nightingale Hall The Shadow Stone Snow Shod Farm The Lost Stone Overlook Ruins of Raccoon E Dark Light Tower Nós também já fizemos aqui Um guia em Dark Light Tower Gamers Vai ficar na descrição Em caso tivesses perdido Este guia Então Crystal Drift Cave Fica mesmo aqui Nesta zona do mapa Gamers Muito fácil De cá chegar É só apanharem uma carruagem Até Riften E como podem ver É mesmo aqui Bem Gamers E é assim que vocês podem ter A God North Staff of Charming É bastante simples Eu aconselho virem cá Num nível relativamente baixo Se vocês quiserem aproveitar Ao máximo O poder dela Se não Façam como eu Fiquem com ela Só para afeitar a casa Onde vocês estiverem Ou todas as casas Aliás Não tem todas Bem Gamers Como eu estava a dizer É assim que vocês podem ter A God North Staff of Charming Uma Staff única Aqui em Skyrim Gamers Muito obrigado por terem assistido Adores por isso E Gamers Continuem a jogar Obrigado Obrigado.